Mano, drift fazendo batalha, ai ai ai, sai da pista, sai da pista, sai da pista Mano, eu perdi um pouco de pontuação ali, porque eu saí um pouquinho da pista Mas vocês viram aqui, minha pontuação é de 78, mano Eu vou ganhar esse campeonato, mano, eu vou ganhar Gripe Fala galera, beleza? Pedro Vendes aqui e bom gente, cá estou eu para mais um vídeo E bom gente, no vídeo de hoje, mano, eu tô muito gripado rapaziada, sério É por isso que eu não estou trazendo vídeo para vocês, porque essa gripe me pegou mais do que quando o Covid me pegou, véi, sinceramente Mas bom gente, o vídeo de hoje rapaziada, é isso, mano Vamos começar os últimos preparamentos para o campeonato Isso mesmo, mano, se você quer participar do campeonato e não sabe como participar Aqui na descrição está o link do grupo do Discord, que é por lá que eu vou fazer o campeonato No caso, por lá que eu vou organizar para a gente fazer Mas o campeonato vai ser nesse joguinho aqui, FR Legendas, tá? Se você tem um simulador de Drift, mano, pode se inscrever lá, viu? Manda a foto do seu simulador E mano, vai dar certo, vai dar muito certo, beleza? Então mano, é o seguinte rapaziada No vídeo de hoje, como eu disse para vocês, a gente vai começar os últimos preparamentos Os últimos preparações para o campeonato de Drift, mano Não sei se vocês estão conseguindo me ver direito, peraí Vamos fazer o seguinte, vamos mudar o local aqui, ó Aí, aí fica melhor Mano, vamos começar agora os últimos preparamentos para o campeonato, beleza? No caso, o que eu vou fazer, rapaziada? Eu tenho que arrumar o meu simulador de Drift, mano Sim, rapaziada Para mim fazer o campeonato, eu tenho que arrumar algumas coisas Por exemplo, o volante, mano Não está funcionando mais, não está girando, entendeu? Eu acho que é justamente essas fitas aqui Que não está mais colando Para isso, o que eu vou fazer, mano? Vamos fazer uma manutenção ao vivo, tá? Porque assim, ó Essa liga que vocês estão vendo Ela dá aderência para quando girar, assim, entendeu? Só que essa cola da fita não está mais boa Então a gente vai passar aqui, ó Vou mostrar para vocês como é que eu faço, ó A gente passa a fita ao contrário Porque aí, em vez dela colar no próprio caninho Ela cola na liga, entendeu? Ó, bora passando Mano, comenta aí se você também pegou gris Porque aqui está difícil a situação, viu? Ó Vai passando Vou passar bastante porque Não está dando nenhuma gostinha de aderência Então, quanto mais fita, melhor Beleza, mano, ó Agora está colando bastante Então, com certeza, na hora que eu fizer qualquer girinho O volante já vai girar, quer ver, ó Vamos fazer o teste aqui, rapaziada Vamos girar aqui Vamos puxar o freio de mão para cá Vamos girar aqui Vamos botar aqui o volante, ó, mano Vocês veem, na hora que eu triscar aqui Já vai dar toda a aderência Se liga nisso aqui, mano, ó Ó Tá vendo, ó Começou a pegar a cola Pronto, mano Já era Agora O volante está só o filé, mano Se liga nisso Mano Top demais, rapaziada Próxima coisa Vamos tirar essa fita daqui Vamos ajeitar os gatilhos, rapaziada Eu descobri uma dica que é muito boa Que se chama podação Isso mesmo, mano A gente vai ter que podar o bombril Tá ligado? Ó, como vocês podem ver aqui Está todo grandão, grosseirão Então não vai ficar bacana Então a gente vai ter que dar uma Uma cortadinha Tá vendo, ó Tem que ir tirando alguns pelinhos Porque aí ele vai ficar com a superfície mais reta Beleza, ó Vamos tirando, 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 tirando Essa parte é mais tranquila Como que vai funcionar o campeonato, rapaziada? Na primeira vez que eu criei o Discord Entrou um bilhão de pessoas Entrou muita gente Muita, muita, muita Dessa vez entrou só quatro pessoas Quatro Essas quatro Eu tenho certeza que não vai ser as quatro Que vai participar Alguma pessoa não vai conseguir entrar E tudo mais Vamos botar duas pessoas Então vamos supor que duas pessoas participem do campeonato Eu sou a terceira Então são três pessoas no campeonato Vamos fazer o seguinte Eu vou disputar com essas duas pessoas Entendeu? Se eu perder, por exemplo, na primeira partida O que ganhou vai com esse outro Então quem ganhar é o campeão Se eu ganhar, eu vou com outra pessoa E essa outra pessoa vai com a outra pessoa Quem ganhar dessas duas vão disputar a final Vocês conseguiram entender aí? É três pessoas É bem simples Bom, já que eu tenho uma podada aqui Agora a gente vai pegar aqui Cola Super Bonder Vou tampar a marca Não tá patrocinando E vamos colar o que, mano? A borracha do freio de mão Isso Eu vi essa dica, mano Num canal americano Ele diz que quando a gente cola A liga Ela cria mais resistência Em contraste Tipo Ela volta mais rápido Porque ela tá densamente Congelada De certa forma Entendeu, mano? Então É literalmente só colar aqui Beleza? Deixa secar Agora vamos pro próximo passo Rapaziada Vou botar o solamento pra baixo Pra vocês conseguirem ver Agora eu vou colar aqui, mano Os adesivos, rapaziada Olha o freio de mão caindo Tem que colar os freio de mão também, viu? Vamos ter que colar os adesivos, rapaziada Porque esses adesivos aqui já não tão mais Tão assim, tá ligado, mano? Vamos colar E eu vou colar com fita Porque essa cola é uma merda Hashtag falei tô leve Vamos lá Vocês tão conseguindo ver aí? Então Rapaziada Possivelmente depois desse campeonato Eu vou aposentar o simulador, mano Porque não tem mais vídeo pra fazer Tipo, mano Eu já fiz todos os vídeos possíveis Personalizando Talvez eu faça um vídeo do ano Pra alguém Vendendo Sorteando Não sei o que eu vou fazer Beleza? Bom, rapaziada Próxima coisa é aqui, mano Eu não sei se vocês conseguem ver Mas isso aqui tá quebrado Se liga nisso aí, mano Quebrado Trincou aqui Então O que eu vou fazer é bem simples É só pegar essa cola Puxar pra cá Derramar algumas gotinhas Pronto Beleza Essa parte já tá concluída Agora que eu colei aqui É só deixar do jeito que tá Que daqui a algumas horas Aí já vai tá Colada Então, mano Agora é o seguinte, rapaziada A gente já conseguiu Arrumar mais ou menos aqui Como que Arrumar o simulador, né? Talvez eu faça um teste No final desse vídeo Mas vamos lá, mano Agora eu tenho que escolher Aonde que eu vou ficar Porque é essencial O local, mano Porque eu não posso ficar Em qualquer lugar Porque se eu ficar Tipo, na sala O meu irmão vai vir Vai meter um soco aqui E vai fazer eu perder Se eu ficar, tipo, aqui Minha mãe vai me chamar Pra lavar uma louça Se eu ficar ali Minha mãe vai me chamar Pra me lavar uma... Meu pai vai me chamar Pra me lavar uma área Entendeu? O capinão quintal Então eu tenho que ficar Num lugar estratégico Vulgo Meu quarto Isso mesmo, mano Vou ficar no meu quarto Agora eu não sei Aonde e como Porque o meu quarto Não é tão grande Ainda mais que tem Um guarda-roupa e a cama E umas bagunças lá Meu notebook Tem uma pá de coisa, mano Então Deixa eu fazer um teste Pra ver se tá funcionando Pelo menos Deixa eu puxar esse negócio Pra cá Mano, tudo indica Que esse campeonato Vai sair, rapaziada Se a galera Aparecer no dia, né E der tudo certo Ó, mano Aparentemente Deixa eu ver ajeitar aqui Pra vocês verem Melhor Pera aí Que o negócio Tá pegando Um negócio aqui Beleza Ó, rapaziada Aparentemente Os gatilhos, ó Tá funcionando Eles não voltam ainda, tá? Mas isso é até bom Porque é bom Que quando acelerar Meu filho O carro já acelera com tudo Freio de mão Freio de mão É o único que volta Impressionantemente Beleza, rapaziada Aparentemente Tá tudo ok Vamos fazer agora Um pequeno teste Pra ver se esse simulador Tá funcionando E pra ver se eu tô pronto Pro campeonato Bom, rapaziada, mano Já tô aqui no meio do jogo, tá? Já tô aqui Quer dizer, já tô no jogo, né, mano? Vamos começar, rapaziada Tive que fazer uma gambiarra Aqui pra me ajeitar O volante do meu celular Ó, tá cheio de linha Aqui atrás Porque quando naquela hora Que eu taquei cola Eu colei o rolamento, mano Eu tive que desmontar Fazer uma parte coisa aqui Mas é isso, mano Vamos lá Deixa eu passar esse fiozinho Por aqui Vamos fazer um teste Rapidão aqui Do simulador Se vocês quiserem, mano Eu posso fazer um vídeo Treinando pro campeonato Porque eu acho que o campeonato Vai acontecer daqui Uns três a quatro dias Então, mano Vai ser o suficiente aqui Beleza? Vamos lá, vamos lá Deixa eu só ajeitar aqui A última coisa Fazer os testes aqui Vamos lá, rapaziada Vamos lá É, eu tô pegando o que bem Tô querendo pegar bem a beira, mano E acabo pegando um pouquinho De cone, rapaziada Mas se liga nisso aqui, mano Ó Tô pegando um pouco de cone Mas relaxa, tá? Tá porra Tem alguém morrendo por ali Rapaziada Se liga aí, mano Ó, ó, ó Peguei aqui Passei Vou tentar passar por aqui Peguei um pouco de cone ali Mas tá suave, mano Agora Eu vou tentar pegar a pista, rapaziada Vamos pegar aqui uma batalha Vamos dar batalha agora, rapaziada Porque eu tenho que conseguir batalha, mano Vamos lá Vamos lá No meio da batalha Vamos lá, mano Não peguei os checkpoints ali Vamos lá, mano Peguei aqui os checkpoints Mano Drift fazendo batalha Ai, ai, ai Sai da pista Sai da pista Sai da pista Mano, eu perdi um pouco de pontuação ali Porque eu saí um pouquinho da pista Mas vocês viram aqui Minha pontuação de 78, mano Eu vou ganhar esse campeonato, mano Eu vou ganhar Vamos lá, rapaziada Agora eu tenho que seguir atrás Eu tenho que ficar atrás do carro Quem conhece de... Negócio que o meu carro é muito bom, mano Ai, tipo, ele é muito melhor do que o carrozinho do cara aqui Tá ligado? Então, não vai ter graça Porque o meu carro é muito melhor do que o cara Porque meu jogo é hackeado, entendeu? Mas ali não é partida online Partida contra boot e tudo mais Vamos lá, mano Vou uma última em praticar aqui Vamos lá Mano, o simulador tá funcionando tão bem Que eu tô até com medo de ir no campeonato E ele não funcionar, mano Vamos lá, rapaziada Pegando cone Eu sempre pego esses conezinhos aqui Vou passar aqui no meio desse cone Pegar esse buchinho aqui Beleza, mano Aparentemente Eu tô bem No meio termo, entendeu? Aparentemente eu tô bem no meio termo Meu irmão chegando ali já pra acabar com tudo Vamos aqui uma corrida solo Aqui é valendo dinheiro e pontuação, né, mano? Então vamos lá Vamos lá, rapaziada Gente, me mandando mensagem Vamos lá Mano, minha mãe vai me ligar Pode ter certeza Se a gravação parar aí, rapaziada É porque minha mãe tá me ligando Eu inverti a pista aqui Mas bom, rapaziada Vocês viram aí O importante é o simulador funcionar Beleza? O simulador tá funcionando Deixa eu tirar meu celular daqui Pra aí Ai, eu tive que colar o meu celular ali Pera aí Mano, olha isso A película do meu celular saiu Porque eu botei a fita Mas ela tava toda trincada já Como vocês podem ver aí Então não tem problema, mano É isso, rapaziada O simulador tá funcionando Tá tudo certo Tô preparado pro campeonato, mano Você aí que vai participar do campeonato Tome cuidado Porque eu Vou te vencer, mano Então é isso, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje, mano Espero que vocês tenham curtido aí Beleza? Testando o Testando o simulador pro campeonato Mano, eu tenho que colar minha película de novo, rapaziada Eu vou comprar outra só amanhã, velho Porque hoje é Hoje é feriado Então não tem nada aberto Vamos tentar colar ela de novo aqui É, colei Pronto, tá de boa Agora tem umas bolhas de ar Mas minha mãe me ligando Minha avó agora Oi, avó Bom dia, avó Tudo bem? Oi? Bom, rapaziada Minha avó me ligou ali, mano Mas é isso Que nem eu disse pra vocês, rapaziada Tá tudo certo Simulador tá pronto Eu já tô melhorzinho Olha aqui a gambiarra Que eu tive que fazer, mano Porque agora sim O volante tá só o triste Olha isso aqui, rapaziada Ó Agora sim, mano Então, mano Esse foi o vídeo de hoje Me preparando pro campeonato aí Se vocês quiserem um vídeo Eu treinando pro campeonato Um vídeo assim Só eu treinando Fazendo drift na pista Vou se vocês fizeram um vídeo Jogando online, entendeu? É, testando meu simulador de drift No jogo online Se vocês quiserem Comente aí Que eu posso estar fazendo Beleza, mano? Mas esse foi o vídeo de hoje Rapaziada Se você gostou aí Já deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Com seus amigos Rumo a 8 mil inscritos E é isso, mano O campeonato vai ser daqui Alguns dias aí, beleza? É, eu vou editar um vídeo Bem bacana Botar várias coisinhas bacanas E é isso, mano Tamo junto Até a próxima É nóis Valeu, falou E tchau